Movimentos elegantes e precisos aliados à técnica e disciplina fazem do hipismo de adestramento uma espécie de balé, dança que mudou a vida do Sérgio. Ele teve paralisia cerebral por falta de oxigenação na incubadora ao nascer e perdeu os movimentos do braço direito em um acidente na adolescência. Encontrou no hipismo uma forma de terapia e hoje, aos 42 anos, acumula vários títulos em torneios mundiais. Beneficiário do programa Bolsa Atleta na categoria pódio, Sérgio agora está em busca de uma medalha nos Jogos Paralímpicos de Paris e conta que o auxílio foi fundamental para sua preparação. Esse programa é muito legal porque ele dá a sustentação mínima que um atleta precisa para tentar buscar a medalha para o país. A Delegação Brasileira para os Jogos Paralímpicos de Paris é a segunda maior da história. Só fica atrás da Rio 2016. São 279 competidores, entre esportistas e guias. 98% deles recebem o Bolsa Atleta. Com o apoio do programa, o esporte paralímpico saiu da 24ª posição no ano 2000 e passou a figurar entre as 10 principais potências do mundo no quadro geral, com um total de 373 medalhas. Este ano, o Brasil terá a maior delegação de atletas já enviadas para Jogos Paralímpicos fora do país. Esse feito é uma demonstração da nossa força no esporte paralímpico. O Ministério do Esporte tem trabalhado incansavelmente para garantir que nossos atletas tenham todo o suporte necessário para brilhar no palco mundial, seja por meio do Bolsa Atleta, seja por outras políticas públicas de inclusão da pessoa com deficiência. Assim como na Olimpíada, o Brasil tem a maior delegação feminina da história na Paralimpíada de Paris. São 117 mulheres. Entre elas, a Aline, que é paraplégica e vai competir nas provas de velocidade e na maratona pelo atletismo. Beneficiária do Bolsa Atleta desde 2013 e integrante da categoria Pódio desde 2017, ela fala sobre a expectativa para esta edição. Estou muito animada de poder competir mais uma vez nos Jogos Paralímpicos de verão. Nos Jogos do Rio, que foi a minha primeira participação, a minha expectativa era passar para a final e estava ótimo para mim. Agora não, eu já estou com muito mais experiência, crescer muito os meus resultados no último ano. Vou fazer as provas de 800 metros, 1.500 metros, 5.000 metros e a prova da maratona, que é a minha principal prova. E a minha expectativa, o meu maior desejo é conquistar a minha primeira medalha para a Alímpica. Criado em 2004, o Bolsa Atleta já investiu mais de um bilhão e meio de reais em cerca de 37 mil esportistas, com 105 mil bolsas concedidas. Só em 2024, são 9 mil atletas contemplados. O orçamento previsto para este ano é de 162 milhões de reais. O Ministério do Esporte tem investido ainda em outros programas para incentivar a inclusão. A pasta participa do Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o novo Viver Sem Limite. Lançado no ano passado, com orçamento de mais de 6 bilhões de reais, o plano tem cerca de 100 ações para pessoas com deficiência. Entre as iniciativas estão o programa Semear Mais para Desporto, que visa democratizar o acesso ao lazer e usar o esporte como transformação social para jovens de 6 a 18 anos com diversas deficiências. O programa Té Ativo, focado na criação de núcleos especializados em práticas esportivas e de lazer para pessoas a partir de 6 anos com transtorno do espectro autista. Programa Maré Inclusiva, que o objetivo é garantir acesso ao surf adaptado. Programa Paradesporto Brasil em Rede, que propõe criar núcleos de modalidades paradesportivas em instituições federais de educação superior. Todos os programas priorizam o atendimento de no mínimo 50% de mulheres e meninas com deficiência. Nos Jogos Olímpicos de Paris, as atletas brasileiras foram destaque e levaram 12 das 20 medalhas conquistadas pelo time Brasil. E a expectativa para os Jogos Paralímpicos não é diferente. Carla, jornalista da TV Brasil, vai lutar pelo pódio na capital francesa. Modelo, dançarina e ativista dos direitos das pessoas com deficiência, ela já conquistou títulos importantes e cobriu três Paralimpíadas como repórter. Atenas 2004, Londres 2012 e Rio 2016. Agora vai disputar pela primeira vez o sonho de uma medalha paralímpica no tênis de mesa. Eu só quero conseguir transformar toda a torcida de todo mundo e toda a minha vontade em mais motivação para ter um bom resultado aqui. Então, conto com a torcida de todo mundo aí no Brasil. Tchau!